Muito bem, meu nome é Lucas, tenho 26 anos, e eu quero contar aqui o meu testemunho de como eu cheguei à conversão ao catolicismo. Como eu descobri a doutrina real da Igreja de Cristo, a sua sucessão, e que ela é uma história contínua. Muito bem, eu nasci no lar adventista, no sétimo dia, uma igreja protestante. É uma igreja protestante um pouco diferente das outras, porque ela tem doutrinas particulares na qual ela diz que é a única igreja verdadeira. Nós fomos criados assim, nascemos dentro desse estudo, para nós era a verdade, a questão de criação, de você nascer naquilo ali, acreditar e viver dentro dessa doutrina. Só que eu sempre fui muito curioso, e conforme eu ouvia as ministrações, principalmente ministrações que atacavam outras denominações, principalmente a Igreja Católica Romana, na qual era dito que a Igreja Católica Romana era a besta do apocalipse. Era, na verdade, aquela besta que emerge do mar, que tem um número 666, uma série de coisas. Falava-se também que as demais igrejas protestantes eram filhas da Babilônia, e a única igreja verdadeira era essa, não tinha outro caminho. Só que, uma das principais doutrinas que os protestantes defendem, e que não é diferente também para com a Igreja Adventista, é a chamada doutrina só a escritura, ou seja, somente a escritura, só ela já basta. Por isso, eu comecei a estudar a Bíblia por mim mesmo. Parei de ler os escritos da denominação, e comecei a ler principalmente o Novo Testamento, e lendo o Novo Testamento, surgiu algumas questões que falavam sobre o ministério de Cristo, sobre o sábado que era guardado pelos Adventistas. Entendi lá em Colossenses que o sábado era um memorial, era uma sombra do sacrifício de Cristo. Quando Cristo veio, não havia mais necessidade de leis sacrificiais, de cordeiros, de sábado, e tantas outras espécies de coisas que haviam no Antigo Testamento que foram cumpridas em Cristo. Então, começou a me surgir esses questionamentos na minha mente, e eu fui prosseguindo. Procurei, então, uma Bíblia de estudo que pudesse me dar um conhecimento maior acerca do assunto. Encontrei uma Bíblia que dizem, e me disseram que era muito boa, a chamada Bíblia de Jerusalém. Quando eu li esta Bíblia e as suas notas, eu fiquei surpreso porque ela era uma Bíblia que tinha cunho católico. Se bem que ela diz que é uma Bíblia que foi feita em consórcio, né, entre protestantes e católicos. Só que, na teologia dela, tem marcas profundas do catolicismo, e é uma Bíblia muito precisa, é uma Bíblia científica. E ali eu senti, pela primeira vez, que eu estava recebendo uma doutrina sólida. Algo que realmente batia com a história e com as escrituras. E quando eu comecei a comparar novamente os ensinamentos que eu estava tendo, com a leitura desta Bíblia, com os ensinos teológicos que essa Bíblia trazia, começou a surgir em mim cada vez mais perguntas, cada vez mais conflitos. E eu não pude mais continuar na Igreja Adventista, porque não via mais ela como uma igreja que pregava o que os apóstolos pregaram, que pregava o que o cristianismo pregou. Então, passei a buscar uma igreja pela qual eu me adaptasse. Só que, lendo essa Bíblia, a Bíblia de Jerusalém, um dos maiores preconceitos que eu tinha, que era contra a Igreja Católica, caiu. Por quê? Eu percebi que os católicos eram sim estudiosos das escrituras. Não era como, eram passados para nós, era um passado para nós, que os católicos não gostavam de estudar a Bíblia, não existia pensadores católicos de profundidade da Bíblia. Então, eu passei a admirar a Igreja Católica, mas jamais esperava que me tornaria católico, jamais esperava. Somente passei a admirar. E eu encontrei uma igreja que, justamente, é perto da minha casa, facilitava a minha ida, que se chama Assembleia de Deus. Comecei a estudar juntamente com os pastores ali naquele local, gostei muito da igreja, gostei da doutrina. Devido a sentir em mim, provido da parte do Espírito Santo, um chamado para o pastoreio, eu ingressei, então, num seminário teológico da Assembleia de Deus. Fiz um dos seminários mais tradicionais da Assembleia de Deus, e li muitos artigos e livros que os tenho guardado até hoje. E comecei a entender o que era, realmente, o Evangelho e a Bíblia. Porém, já ordenado ao pastor, comecei a fazer um ministério de itinerante. Era enviado a pregar em várias igrejas e a discipular várias pessoas. Por ser curioso, comecei a me aprofundar mais e mais. Só que numa doutrina que eu não tinha estudado, numa matéria que eu não tinha estudado, tanto no seminário protestante, que era a chamada História da Igreja. Por quê? Porque nós, nos seminários protestantes, estudamos bastante sobre Bíblia e sobre História, só que de Lutero para cá, de 500 anos para cá. Mas só que existem 1.500 anos que, para nós, são praticamente desconhecidos. Então, eu não conhecia a História da Igreja antes de Lutero. Conforme eu comecei a estudar nos próprios livros protestantes mesmo, livros de História da Igreja, eu fui descobrindo cada vez mais coisas sobre a Igreja Católica que batiam com a Igreja dos Apóstolos, a Igreja Primitiva. Começou a me impressionar muito, até porque eram os próprios protestantes que estavam testificando da existência de uma Igreja Apostólica que teve uma continuação. Então, ao conhecer sobre os sucessores dos apóstolos, porque Cristo edificou uma Igreja, e Cristo deixou os apóstolos como vigários dele, que levaria uma Igreja a todos os séculos até a sua volta gloriosa, a Igreja não poderia morrer com os apóstolos, mas sim os apóstolos deixaram os sucessores. Esses sucessores se encontram em documentos históricos e principalmente na matéria chamada Patrística. Eu comecei a pesquisar sobre a Patrística, cada vez mais sobre a história da Igreja, e vi que a Patrística não tinha nada a ver com o que os protestantes falam. Mas, pelo contrário, batia muito bem com o que a Igreja Católica prega até hoje. Então, fiquei no dilema. Porque nós, protestantes, queremos uma Igreja parecida ou bem mais perto da Igreja Primitiva. Esse é o ideal do protestantismo. Ou seja, reformar a Igreja. Foi o que Lutero fez. Lutero reformou a Igreja. Porém, quando você reforma algo, você não cria outro. Você apenas melhora algo que estava precisando de um conceito. E Lutero deixou de ser reformador para criar outra Igreja. Diferente da Igreja que os apóstolos fundaram. Diferente do que os sucessores sempre defenderam. E só existe uma Igreja, que é a Igreja de Cristo. Então, eu estava agora numa Igreja estranha. Estranha aos apóstolos. Estranha aos pais da Igreja. Estranha aos santos, que foram homens piedosos. Homens que conheciam das Escrituras. Homens que foram mártires. Eu estava fora dessa Igreja. Eu estava numa Igreja de uma interpretação particular de uma pessoa. E a Igreja de Cristo não é fundada sobre um pensamento humano. A Igreja de Cristo é fundada no pensamento do próprio Deus, que é trino. No Pai, no Filho, no Espírito Santo. Fundada no próprio Cristo. Tendo como pedra angular um apóstolo que recebeu o ensinamento de Cristo. Que conviveu com Cristo. Então, Pedro, ao ele conviver com Cristo, na verdade, ele foi doutrinado por Cristo. Ele passou ali com ele um seminário. Até ele estar apto, no dia de Pentecostes, a receber a refusão do Espírito Santo e continuar a mesma pregação que Cristo pregou. E passando por Pedro e seus sucessores, sempre pregando a mesma pregação que Cristo pregou, a chamada tradição. Eu entendi que as Escrituras Sagradas, elas não caíram do céu. Nós, protestantes, quando pegamos as Escrituras Sagradas, muitas vezes nós achamos que ela é um livro perfeito, caiu do céu, é algo santo. Tudo não presta. Todo o resto não presta. Só as Escrituras. Mas quem aprovou as Escrituras? Quem aprovou? Da onde veio as histórias que estão nas Escrituras? Vieram na tradição. Porque antes de existir as Escrituras, já existia uma igreja. Porque Cristo mesmo não mandou escrever livro nenhum. O livro bíblico foi escrito por necessidade. Por quê? Porque a tradição se passava de sucessão em sucessão, de pessoas para pessoas, gerações em gerações. Isso foi necessário, então, deixar por escrito. Mas nem tudo foi escrito. E para entender o que foi escrito, é necessário estar enxertado na igreja. Porque quem entende da Bíblia é a igreja. Porque a Bíblia nasceu da igreja. Então, isso é uma prova prática que eu passei em minha vida e que vejo ainda acontecer várias vezes. Por exemplo, você olha para as igrejas protestantes de hoje, você vai ver que as igrejas protestantes não são fiéis a Lutero. Pelo contrário, eles têm a livre interpretação da Bíblia. Então, qualquer um pode, em um dado momento, ler a Bíblia, conforme queira, interpretar como quer e fundar a sua própria igreja. E isso é muito triste, porque cada vez mais pessoas com menos conhecimento, cada vez mais pessoas mais distantes da doutrina de Cristo vão criando igrejas, receitas e as pessoas já não têm mais a referência de Cristo. Por quê? Porque seguem a doutrina de uma pessoa particular e aquela pessoa que elas seguem não aceitam a da outra. Então, não existe irmandade entre os protestantes. É um competindo com o outro. Cada um diz que está com a verdade. E como nós, que somos filhos da igreja, somos filhos do trabalho de Cristo, Cristo ainda nos chama ainda de ovelhas. Como nós que somos ovelhas e precisamos nos alimentar, vamos ter um discernimento de quais dessas igrejas, quais dessas milhares de igrejas são a correta. Só existe uma resposta. A igreja que sempre existiu em Cristo. A igreja que sempre seguiu os apóstolos. A igreja que está numa história de já dois mil anos, não de quinhentos anos, não de duzentos, cem anos. É essa igreja que nos dá a certeza de descansar em Cristo. Então, eu não preciso mais ficar pelo meu próprio esforço, pelo meu próprio conhecimento pessoal, procurando uma verdade quando que a verdade já foi estabelecida por Cristo. A verdade já foi estabelecida completa por Cristo. Eu não preciso mais ficar como um arqueólogo, cavando, cavando, quebrando a cabeça. Não, basta a mim ser humilde. aceitar a verdade, andar na verdade e viver pela verdade. Então, tudo que eu tenho encontrado na igreja católica, apostólica, romana, tem me dado tremenda paz. Por quê? Porque eu não preciso mais ficar sozinho num mundo de vários caminhos. Eu aprendi que existe um só caminho e o mesmo Cristo que fundou a igreja foi poderoso para manter essa igreja fiel pelo longo dos séculos e será também poderoso para edificar, continuar fortalecendo essa igreja até a sua volta, até a vinda do rei, até a ressurreição dos mortos. Então, hoje eu sou feliz porque eu participo da igreja dos apóstolos, da igreja dos mártires, da igreja dos pais, da igreja que realmente entende e interpreta legitimamente a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia é fruto dessa igreja. A Bíblia é fruto da igreja católica e todo cristão que estuda a Bíblia com sinceridade, que estuda a história da igreja, não tem como ele não ser católico. Só não é católico hoje, infelizmente, ou quem nunca estudou a história da igreja, ou quem nunca estudou profundamente a Bíblia, ou quem, infelizmente, não quer ser humilde de reconhecer que só existe esta igreja, que o mais são fundações humanas e que seguem pensamentos isolados. Então, eu quero deixar aqui um apelo a todos os meus amigos protestantes. Não creio porque eu estou falando. Busque por você mesmo. Já que a igreja protestante defende a sola escritura, então vamos buscar na Bíblia e na história. Vamos buscar não aceitar cegamente a visão de uma pessoa ou de outra, mas aceitar uma visão que tem continuação histórica, uma visão que tem respaldo. Então, a única igreja que se encaixa dentro desses conceitos é a igreja católica, não a outra. então que você venha fazer este apanhado pela fé e pela observação da história e você vai encontrar a firmeza e a rocha inabalável que é a igreja de Cristo fundada na rocha e sobre esta rocha as portas do inferno podem prevalecer. Sobre esta rocha que é a igreja na qual Cristo chamou os seus apóstolos, as portas do inferno não prevalecem e jamais serão vencidas. agradeço então pela oportunidade deste testemunho. Muito obrigado. Canal YouTube Lina Luz Oficial Inscreva-se e aperte o sino de notificações assim você receberá todos os vídeos gratuitamente no seu celular e veja também os outros vídeos aqui do canal. você vai gostar muito sabe por quê? Porque este canal ele é abençoado porque ele faz a diferença na vida das pessoas. Deixe o seu like o seu pedido de oração e o mais importante compartilhe e se você quiser participar do nosso grupo do Facebook Lina Luz Oficial que é o grupo do canal entre no Facebook e digite Lina Luz Oficial peça sua solicitação e assim você será aceito no nosso grupo do canal Lina Luz Oficial Lina Luz Oficial do canal Lina Luz Oficial